Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Estamos retomando aqui o nosso plantão do auxílio emergencial e tem duas perguntas que as pessoas me fazem muito no meu Instagram e também aqui no canal do YouTube. A primeira pergunta é o seguinte, é possível a volta dos 600 reais? Isso já não cansou? É possível ou não, Roberto? Vou trazer uma informação importante para você. E a outra pergunta é, podemos pensar em uma nova prorrogação do auxílio emergencial? Estamos começando os pagamentos do auxílio emergencial de 2021, mas é possível, depois desses quatro meses, o governo estabelecer um novo auxílio emergencial? Pois é, gente. Eu peço licença para aqueles que não acreditam mais na volta dos 600. Peço licença para aqueles que não acreditam mais em uma nova prorrogação, mas eu quero te convidar, você que tem interesse em saber mais do auxílio emergencial, fique comigo nesse vídeo, está bem interessante. Sou Roberto Conceição, você está no canal de questões sociais. Aqui trabalhamos assuntos relacionados ao auxílio emergencial, Bolsa Família, direitos dos trabalhadores, direitos dos aposentados, questões sociais. Se você é novo e é nova por aqui, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal e ficar por dentro de tudo. Uma vez a pessoa disse assim para mim, Roberto, eu gosto muito dos seus vídeos, mas não gosto quando você fala dos 600 reais. Agora, eu fiquei pensando sobre isso e chego à conclusão que nós podemos não falar mais de 600 reais, porque politicamente talvez seja muito difícil voltar aos 600 reais. Mas juridicamente existem projetos de leis, existem deputados e senadores que estão lutando e brigando para voltar a esses 600 reais. Mas eu vou além, eu vou além dessa questão de volta a 600, não volta a 600, enfim, pode ser que chance remota e devemos esquecer. Mas o que não podemos esquecer é que milhões e milhões de brasileiros estão sem renda, milhões e milhões de brasileiros estão sem se alimentar e muita gente já passando fome. É isso que eu recebo diariamente. Roberto, nós não temos o que comer. 150 reais não dá para comprar nem uma cesta básica direito, Roberto. Será que o governo não poderia majorar este valor? Roberto, eu ganhava 600, depois para 300, agora 150 reais não dá para fazer absolutamente nada. Será que realmente chegar em julho, essa incerteza vai continuar no nosso país e o governo irá virar as costas para a população e não ter mais o auxílio emergencial a partir de julho? O Bolsa Família ficou de ser atualizado e até hoje não atualiza o valor. Como vai ficar a população? Será mesmo que depois de julho nós teremos emprego, a economia está girando, os empregadores vão voltar a contratar, aqueles que foram demitidos vão conseguir receber suas verbas recisórias? Será que realmente a inflação para, os preços vão diminuir? O que vai acontecer? Fato é que nós temos que continuar falando, continuar buscando informações, não só buscando informações, mas cobrando das autoridades federais, municipais e estaduais que não abandonem a população, que não deixem a população desamparada. Nós temos uma lista, eu vou trazer essa lista, com quase 40 municípios, mais alguns estados, que estão estabelecendo auxílios emergencial de forma regional, municipal e estadual. E nós estamos de olho também no movimento em Brasília, com os deputados e senadores, que estão lutando e batalhando para que ou aumente o valor ou que prorrogue mais uma vez o auxílio emergencial. Nós não podemos parar, nós não podemos nos calar. Se você está comigo, juntos seremos mais fortes. Deixe o seu comentário aqui. Se você acredita, se você não acredita, tudo bem, coloque aqui. Se você acredita na prorrogação ou não, também coloque aqui. Você tem um canal aqui, onde você tem a liberdade, com muito amor, muito respeito, de se expressar. Mas, fato é, que eu quero te perguntar uma coisa. Como está aí na sua cidade? Já tem emprego? Já tem... A economia já voltou? Como que está a situação aí? Será que a população não vai precisar de um novo auxílio? Será que não corremos o risco de voltar a ser um país aonde a fome e a miséria e a dificuldade realmente são pontos de atenção que todo governador, prefeito e presidente da república tem que ter? E será que isso não vai chegar em um caos, como aconteceu lá em 2014? Então, vamos continuar lutando, cobrando e pedindo para que os nossos governadores, prefeitos e senadores, deputados federais, presidentes da república, olhem mais para a sociedade. Eu vou deixar para vocês um trecho aqui da Voz do Brasil, aonde tem alguns deputados falando sobre a questão dos 600, falando, inclusive, sobre essa questão de uma nova prorrogação. É possível. Vamos continuar acreditando. Em 2020, muita gente disse, acabou. Não, vamos falar mais disso, vamos falar de outra coisa. E temos a prorrogação. E mais. Chegou aí a segunda onda. O Brasil está passando um momento muito difícil. E vamos continuar falando. A população precisa. Dá uma olhada nesse vídeo. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional divulgou que a fome atingiu 19 milhões de brasileiros no fim de 2020. Ao todo, quase 117 milhões de pessoas, mais da metade da população, enfrentam algum grau de insegurança alimentar. José Ricardo, do PT do Amazonas, cita os dados da pesquisa para pedir a aprovação do auxílio emergencial de 600 reais. O deputado argumenta que grande parte da população está sem renda e que o benefício também tem impacto positivo na economia. Célio Moura, do PT do Tocantins, culpa o governo federal pelo agravamento da crise sanitária e afirma que os recortes de mortes diárias têm transformado o Brasil em uma vergonha mundial. Célio Moura também pede que o Congresso restitua o valor de 600 reais do auxílio emergencial. O parlamentar alerta que milhões de brasileiros estão passando fome e é preciso garantir à população mais vulnerável condições mínimas de sobrevivência e dignidade. Valmir Assunção, do PT da Bahia, destaca o aumento da fome e da miséria no país devido à pandemia da Covid-19. No entanto, ele informa que a crise sanitária serviu como oportunidade para os ricos ficarem ainda mais ricos. Valmir Assunção responsabiliza o governo Bolsonaro por aumentar a injustiça e a desigualdade social no país e recolocar milhões de brasileiros no mapa da fome. Camilo Capiberib, do PSB do Amapá, também critica o atual valor do auxílio emergencial pago pelo governo Bolsonaro. Na opinião dele, conceder de 150 a 375 reais de benefício é negar a necessidade dos que dependem desse dinheiro para sobreviver durante a pandemia. O deputado pede a volta do auxílio de 600 reais. Camilo Capiberib afirma ainda que pelo sétimo ano consecutivo, os servidores públicos do Amapá ficarão sem reajuste salarial. Segundo ele, as perdas acumuladas chegam a 40%. O congressista lamenta a situação, principalmente em tempos de crise, quando o Estado depende ainda mais do poder de compra do funcionalismo público para fazer a economia girar.